Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Ana Raquel, Angela, toda a equipe do Estádio de Minas aqui, do Divirtas, que eu tenho uma história longa aqui com a turma daqui, e é sempre bonito e bom visitar vocês aqui. O Encontro do Violão Brasileiro é um festival que foi idealizado por mim, na verdade, há muito tempo, estava na minha cabeça, a gente vive também, a gente trabalha com cultura, vive de sonhos, né? E a gente visualizar umas coisas, então eu queria, essa coisa do violão solo, sempre esteve por perto de mim, assim, com o instrumento, mas ao mesmo tempo um pouco longe, porque toda a minha carreira foi desenvolvida com banda, né? Meus discos todos são com banda, baixo, bateria, sopros, enfim. E a coisa do violão solo sempre ficou em segundo plano, assim, na minha vida, assim, eu sempre fiquei olhando para ele, assim, meio de canto de olho, falei, será que é a hora, será que... Enfim, e eu conversando com a minha produtora, a Renata Chamillet, a gente falou, pô, a gente tem que ter um festival nosso, né? Porque viver de cultura, não dá para viver só de tocar um instrumento, então a gente tem que abrir os braços, né? Como um polvo, assim, soltar os tentáculos para tudo quanto é lado, para a gente capitalizar, capitalizar mesmo, assim, ter várias frentes de batalha, assim, eu costumo dizer. Por exemplo, vamos viajar num festival de violão, cara, um negócio que depois que a hora do improviso acabou também, tudo, a gente estava meio se perdido, isso é um grande projeto nosso, e aí falei, pô, vamos pensar nisso, e acabou que a gente conseguiu ser aprovado no edital do CCBB, que hoje é um... tem quatro grandes CCBBs no Brasil, né? Quatro, Brasília, Rio, São Paulo e BH, eles lançavam editais, até porque esse projeto já tem uns três, quatro anos que lançaram esse edital, falou, ó, o CCBB está lançando o edital, vamos ver se a gente consegue abarcar um festival lá. Aí, conversando com a Renata, mas festival de quê? Eu falei, pô, vamos fazer um festival de violão, tal, nos moldes. A gente aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, já tem um exemplo, que é o Encontro Internacional de Violão, né, que é o Festival Internacional de Violão, que é feito pelo Juárez Moreira e pelo Aliex Eviana já há mais de dez anos, eu tive a honra de participar, inclusive, ano passado, e inspirado muito nisso também, falei, pô, vamos fazer um encontro do violão brasileiro, um festival convidando, tentando convidar vários violonistas do Brasil, de várias vertentes diferentes, e fazer um grande encontro, uma grande mostra, e conseguimos a aprovação do CCBB, e agora, e isso já tem uns três anos, a gente ficou meio que na geladeira por causa dessa pandemia, né, e os projetos do CCBB são, tem muitas rubricas, muitas coisinhas para ser executado, não é fácil, vamos fazer, está feito, não, tem muitas etapas a serem cumpridas, são realmente, eles realmente vigiam tudo, assim, tudo da, o projeto tem que estar muito bem escrito, tem que estar tudo muito bem coordenado, então, demandou um tempinho também muito nisso, e agora a gente está conseguindo tirar esse sonho do papel e realizar a primeira edição do Encontro Brasileiro de Violão, começando aqui por Belo Horizonte, que é minha terra, minha cidade, e eu estou muito feliz em estar à frente disso, junto da Renata, e poder realizar isso, que é um sonho mesmo, trazer tantos violonistas legais e fazer essa mostra incrível. Tiago, nesta sexta-feira, vai ser a noite do violão mineiro, e eu queria saber se a gente já pode falar que existe um violão mineiro dentro do violão brasileiro, que já é tão conhecido e reconhecido, né? Claro, assim como tem o violão do Sul, que é um violão muito do Iamandu, lá da turma lá do Sul, que é muito influenciado pelos chamamés, pelos ritmos portenhos, os ritmos argentinos, uruguais, a gente tem os violões nordestinos, que tem aquela coisa do mixolídio, lá das escalas nordestinas, tem o violão do Norte, que é aquela coisa do Carimbó, lá do Manuel Cordeiro, enfim, e Minas Gerais tem uma grande escola reconhecida no Brasil todo, de violão que eles chamam de violão mineiro, que é uma coisa mais voltada para a harmonia, que são acordes específicos, assim, que o Toninho sempre usou nas gravações dos discos, não só do Clube da Esquiva, mas dos discos solo dele, e tornou-se uma escola para o Brasil todo. Hoje, violonistas do Brasil todo falam, ah, como é que aquelas harmonias do clube se dão, como é que eles pensam aquilo, então, uma coisa da... no jeito de tocar do Toninho, o jeito de tocar que o Juarez também trouxe, o Beto Lopes, o Wilson Lopes, a turma lá de Pitangui, né? Não só a turma lá do Pitangui, enfim, tem uma escola do violão mineiro, que hoje é bem sedimentada, assim, no Brasil todo, e a gente, no festival, a gente vai ter o Celci Moreira, na etapa aqui, Belo Horizonte, o Juarez vai tocar fora daqui, o Gilvão de Oliveira vai tocar também fora daqui, que é uma outra vertente do violão mineiro também, que é uma coisa mais rítmica também, enfim, eu acho que... o violão brasileiro faz parte dessa grande escola do violão brasileiro, que é uma das escolas mais sedimentadas da guitarra clássica no mundo, né? Junto da Espanhola, a escola do violão brasileiro é uma das mais importantes do mundo, e a gente tem o privilégio de ter alguns grandes mestres bem próximos da gente aqui, igual o Toninho, igual o Juarez, que estão aqui em Belo Horizonte, são super acessíveis, são pessoas amáveis e queridas, que estão sempre por perto, e eu vou ter a honra de tê-los ambos no festival, não só eles, mas não aqui na etapa Belo Horizontina, porque um dos objetivos do festival também é trazer esse intercâmbio, sabe? Fazer músico de Minas, tocar lá em Brasília, fazer o Juarez, o Juarez é muito mais fácil de assistir um show dele aqui em Belo Horizonte, que de repente lá em São Paulo, então vão levar o Juarez para São Paulo, para o Rio, enfim. Então esse é um dos objetivos também do festival, fazer esse intercâmbio, e mostrar toda a pluralidade que é a escola do violão brasileiro, e é por isso que esse festival chama o Encontro do Violão Brasileiro, porque é mostrar as várias facetas do violão. E quem você está trazendo nesse fim de semana? Sexta-feira, violão mineiro, sábado? Então, quinta, começa na quinta. A gente vai ter a Gabriele Leite, que é uma violonista super jovem, deve ser da sua idade ou mais, da sua geração, que é uma menina incrível, está fazendo turnê pelos Estados Unidos, ela já é mestra no instrumento, fez tudo, é um violão mais erudito, mais clássico, mas com muita propriedade. E o Ginga, que é uma das escolas do violão brasileiro, assim como o Toninho é uma escola do violão brasileiro, o Ginga é uma escola do violão brasileiro, ele por si só, como o Baden foi, enfim. O Ginga, que é um grande mestre, é uma referência para nós todos, a gente vai ter a honra de tê-lo abrindo o encontro do violão mineiro lá na quinta-feira. Na sexta-feira a gente faz essa noite, a noite do violão mineiro, e aí a gente convidei o Celsinho Moreira, que foi meu professor mesmo, quando eu ganhei o Jovem Instrumentista, naquela época eu era jovem, e aí eu ganhei o Jovem Instrumentista, eu estudei com o Celsinho Moreira, que é irmão do Juarez, a turma de Goiães. E aí o Celsinho, o Lucas Teles, que é um violonista da minha geração, muito competente, já ganhou o prêmio BDMG duas vezes, o Toca de Tatu, ele vem dessa vertente do choro, mas é um grande arranjador. E o Carlos Walter, que é um cara que, lá de Uberaba, mas que mora aqui há muito tempo, é uma das pessoas mais educadas e cortês, que eu já conheci na vida, além de ser um grande estudioso realmente, do violão solo no Brasil, ele tem desenvolvido um trabalho, tem desenvolvido até um instrumento novo, junto do Luthier Gianfranco, ali na Lagoinha, que é o ateliê deles, até onde é que eu fiz as fotos que saíram. Aquelas fotos foram no ateliê do Gianfranco. Você faz de tudo na vida, você Luthier também? Não, não, Deus me diga. Isso ele não faz, né? Nós achamos uma coisa que ele não faz. Não, eu faço pouca coisa na vida, Luthier eu não... Pouca coisa. O homem compõe, o homem faz arranjo, o homem apresentou programa de TV, tinha programa de rádio, toca no Carnaval, dirige, o mestre Jonas lá é diretor musical do concurso de Mastinha, que é muito importante, tem um projeto de samba no Acaso, tá à frente aí da nova cena, é uma das pessoas à frente da cena do samba em Belo Horizonte, e não é Luthier ainda? Você pode fazer meu release novo? Não. Deixa eu te falar, quanto que é fazer o release novo meu aí? Nada, nada. Depois você toca pra gente, já tá parado. Tá cheio de... É, mas Luthier não. Mas enfim, o Carlinhos Walter é um menino muito importante, assim, nessa coisa até de relacionamento, assim, ele junta muita gente, assim, em torno dessa coisa, por ele ser um grande estudioso, então ele... Foi até a honra de tê-lo também na Noite Mineira, né? No sábado, a gente vai ter um nome que é um nome muito importante no violão carioca, assim, que é o Zé Paulo Becker, que inclusive o projeto do Zé Paulo Becker lá no Semente, né, lá na Lapa, foi um projeto que me inspirou a fazer a delegacia aqui em Belo Horizonte, que é um projeto de anos e anos, ele tinha aquela noite dele todos os domingos, se não me engano, ou segunda, lá na Lapa, lá no Semente, que ele fazia uma grande jump session em torno do violão e dos amigos dele, tocando, fazendo música brasileira, e aí recebia vários convidados, aí ia lá, sei lá, o Yamandu, o Edu Krieger, eu fui lá uma vez com o Edu Krieger, que me levou lá, enfim, toquei, dei uma canja lá com o pessoal, enfim, isso me inspirou a ter, fazer aqui em Belo Horizonte a delegacia, uma jump session um pouco mais pesada, porque aqui é baixo de bateria, lá era um pouco mais pro choro, mais pra música brasileira, e aqui é um pouco mais pesado, mas enfim, foi uma grande fonte de inspiração, foi, ó, isso existe no Rio de Janeiro, isso dá certo, semanalmente, uma jump session de música brasileira, recebendo as pessoas, vamos tentar fazer isso aqui, é um projeto super vitorioso, que eu tenho muito orgulho de estar à frente a, sei lá, 14 anos, a gente começou em 2008, né, a gente parou só por causa da pandemia, né, mas a gente, o primeiro foi em outubro de 2008, quando a gente, a primeira delegacia era a Delegas Trio, na época, e foi se transformando, enfim, e o Zé Paulo Becker é uma fonte de inspiração, é, pra mim, nesse sentido, não só nesse sentido, mas como um grande violonista que ele é, então ele é a atração de sábado, e domingo, a gente fecha com um dos maiores duos de violão do Brasil e do mundo, que é o duos Siqueira Lima, que é o Fernando, que é um mineiro, com a Cecília, que é uruguaia, e eles têm um duos de violão, que é uma coisa assim, só vendo pra... Mas o Fernando é mineiro. É, eu também não sabia, não, fui saber depois que eu, depois que eu, que eu falei assim, vamos chamar o Dulce Péu, eu sempre fui fã deles, assim, porque os vídeos, tem um vídeo deles viralizado na internet, se tocando tico-tico no fubá em um violão só, assim, que é uma coisa assim, assombrosa, os dois, quatro mãos num violão, né, aquela coisa, e a mãozinha dela pequenininha, e ele, enfim, é incrível a performance dos dois juntos, eles são realmente... Tem uma carreira internacional, tem uma carreira internacional, super solidificada, é super sedimentada, e a gente vai ter a honra de recebê-los pra fechar essa etapa Belo Horizonte do encontro do violão brasileiro. E acontece lá no CCBB. No CCBB, que nos abarca não só a etapa Belo Horizonte, como vamos fazer também no Rio, em São Paulo e em Brasília, no CCBBs.